Respeito a todos os guias. Você está ouvindo o som? Então, hoje é um dia muito excelente, auspiciável. Você já ouviu? Hoje é... Lalita Saptam, a aparência de Lalita Devi. Hoje é um dia supremamente auspicioso, vocês ouviram, que é o Lalita Saptami, o aparecimento de Lalita Devi, que é uma amiga, uma sac muito proeminente de Srimati Radhika. Hoje é um dia de Saptami Tithi, de Amavasha, Nemuna, 7 dias. Para esse lugar, hoje é um dia de Saptami Tithi. Porque se passaram 7 dias, desde o Amavasha, a Lua Nova. Então, Lalita Devi, a aparência de Lalita Devi. E Lalita Devi, ela é mais velha de Srimati Radhika, sobre 27 dias. Então, hoje é o aparecimento de Lalita Devi, que é aproximadamente 27 dias mais velha do que Srimati Radhika. Hoje pela manhã, eu contei para vocês quem é Lalita Devi e como ela costuma dar boas instruções para sua amiga Srimati Radhika. Sem a misericórdia de Lalita Devi, não podemos obter os pais de Srimati Radhika. Porque Lalita Devi é a mais proeminente amiga entre as 8 amigas de Srimati Radhika. Existem muitas histórias que falam sobre Lalita em nossas escrituras. E Lalita Devi, ela é muito linda. External, ela é muito linda. Mas o coração interno é muito linda. Então, externamente, parece que o coração de Lalita Devi é muito duro. Mas na verdade, internamente, o coração dela é bem mau, ele é macio. E não é? Lalita Devi é apenas por quem acha que é muito quente fazer saber que quer ser um médico de Srimati Radhika. Algo é apenas quando saiu, nos anos de Srimati Radhika, e Lalita Devi, aí Lalita Devi, e depois Lalita Devi encontrou e ofereceu até o espírito de Srimati Radhika. Lalita Devi, simplesmente quando ela escuta alguém falar, ah, como eu queria ser uma serva de Trimaki Rádica, só de ouvir isso, imediatamente ela pega essa pessoa e leva às prédios mortos de irada. Então ela tem esse humor de contrariedade, mas ao mesmo tempo também tem muito amor e afeto por Trimaki Rádica. Então eu falei várias histórias hoje de manhã e sobre cinco tipos de amigas de Trimaki Rádica, Prana Saki, Priya Saki e Prana Prespa Saki. Então Lalita Saki, isso é chamado de Prana Prespa Saki. Prana Prespa Saki é uma das histórias de Saki de Simaki Rádica. E Lalita Devi está entre as Prana Prespa Saki, que são as mais intuas e mais queridas amigas de Trimaki Rádica. Existem tantos leelas em nosso sastra explicando assim. Em Vrindavan, isso é chamado de Seva Kunja e Nedhuban. Existem várias histórias. Seva Kunja, também há um Kunda, que é chamado de Lalita Kunja. Quando Rássila estava indo para esse lugar, então Lalita Devi, ela se tornou muito forte. E então, Krishna, ele também fez uma Kunja com a sua fruta. E Lalita Devi, ela se tornou água daquele lugar. O que é chamado de Lalita Kunja? O que é chamado de Lalita Kunja? O que é chamado de Lalita Kunja? Certa vez, quando estava acontecendo a dança da Raça, Lalita Devi se cansou muito e ficou com muita sede. E então, para satisfazer a sede do distrito de Lalita, Krishna com sua flauta fez um lado para ela, por isso o nome desse lado é Lalita Kunja. E nidhuban, também, Nidhuban, ele também fez um Kunda que se chamou de Visakha Kunja. E uma vez que Rássila estava indo para ela, naquela época em Visakha Devi, ela disse a Krishna, eu sou muito forte. Naquela época, Krishna fez um Kunda com a sua fruta. Esse Kunda se chamou de Visakha Kunja. Outra vez, a dança da Raça aconteceu em Nidhubana, e dessa vez foi Vishakha quem disse que estava com sede. E aí Krishna, com sua falta, fez esse lago em Nidhubana que se chama Visakha Kunja. Então, Lalita. E também, tem outro Kunda, Visakha Kunja. E outro lugar perto de Nandagao, também se chama Lalita Kunja. E outro lugar perto de Nandagao, também se chama Lalita Kunja. Muito bom, muito lindo, lindo, muito bom. E também, nesse lugar, Jholan Lilamana, o festival de Jholan Lilamana, que estava acontecendo naquele lugar. Maravilhosos passatempo, mas os lugares já aconteceram lá. Entre eles, o passatempo do balanço. Então, Srimadhi Radhika, ela veio àquele lugar com sua irmã, Sakhis. Lalita, Vishakha, Rupa Manjari, Rupa Manjari, Rupa Manjari, todas as amigas vieram para aquele lugar. Porque Krishna é muito inteligente. Krishna não disse a Nisakins, onde eu vou te encontrar com você? Krishna é muito inteligente. Ele não contou seu direito a quem ele recebe com os Gopis. Por que? Porque muitas partes opostas estão lá, Chandravali estão lá. Então, por esse ponto, Krishna é muito inteligente. Krishna só dá algumas dicas. Então, por que ele não fala diretamente? Porque o grupo oppositor de Chandravali pode estar escutando. Então, Krishna não fala, ele dá só umas dicas, umas pistas. Algumas vezes, Krishna só está levando as levas em sua mão e está movendo. Os sofistas de Simati Radhika, eles perceberam que agora Krishna vai nos encontrar com Kunja. Harit Kunja. Então, às vezes, Krishna simplesmente segura uma folha na mão. E aí, as saques já entendem esse sinal. Ah, então, hoje Krishna vai se encontrar com a morada do Harit Kunja. Se você for a Brindavan, muito perto do Banquivihari, Tem esse lugar chamado Harit Kunja. E, às vezes, Krishna só, de novo e de novo, Ele pode tocar o seu cabelo. Outras vezes, Krishna fica tocando sem parar o seu cabelo encaracolado. Em Sanskrit, o que é? Aqui é chamado? Kesa. Kesa significa? Aqui. Aqui, Krishna. Hora direi Krishna. Vamos saber sobre esse suporte que seja para passo. O deixar vai se encontrar com que ketas. Sook. Tanto, em pronounced, o cabelo, se dizária, ke rasa, e quando Krishna fica repetidas vezes tocando seu próprio cabelo, As gopis entendem a dica. Ele vai se encontrar hoje hoje com a gente no kesa da kunja. Kesa Larsen. Então, Krishna, hoje em dia, irá se encontrar com Srimati Radhika e sua sakis em Lalita Kunda. Então, todos os sakis vieram nesse lugar e decoraram muito bem essa panja com as flores. E os outros sakis decoraram muito bem. O outro, o que é chamado? Jholana. Jholana significa? Jholana. E as outras sakis decoraram um belíssimo jholana, um balanço. E a Srimati Radhika, ela está colocando vários tipos de ornamentos, cloths em seu corpo. A Srimati Radhika também se arrumou toda com roupas e adornos, porque ela iria se sentar junto com Krishna nesse maravilhoso balanço. E a Lalita Devi, ela está fazendo uma maravilhosa guinlanda de flores para Krishna. Mas, de novo e de novo, ela está colocando a garlanda e, novamente, fazendo uma garlanda. Só que, várias vezes, ela fazia a guinlanda, desmanchava e fazia de novo. Nesse meio tempo, Narodrishi chegou a mais lugar. Narodrishi, o que é o de Narodrishi? Do you know? Making? Quarrel. Not trouble. Quarrel. The transcendental world quarrel, not trouble. That is called that. Increasing their love and affection. Real energizing their love and affection. Then Narodrishi, when Narodrishi came in front of Lolita, then Narodrishi asked Lolita what we are doing here. Aí o Lalita Devi disse, eu estou fazendo uma garlanda para Krishna, mas eu não sei se esse garlanda é muito grande ou muito pequeno. E se você fizer uma garlanda muito grande, isso não é bom. Se você fizer uma garlanda muito grande, está muito comprida, se você fizer uma garlanda muito grande nem passa na cabeça na hora de colocar. Então, para esse garlanda, eu estou pensando, como é o garlanda perfecto para Krishna. Naradisi disse, isso é muito simples. Agora, Krishna está muito perto com esse garlanda Kunda, e ele está escondendo com seus amigos. E ele está acompanhando as batas com seus amigos. Se você me dá uma ordem, então eu vou chamar a Krishna, Krishna vai vir aqui, então você pode tomar a sua medida e preparar a maneira que você possa fazer isso. Se você me permitir, eu vou lá e chamo Krishna, aí eu trago ele aqui e você faz a medida certinha do tamanho da garlanda no corpo dele. Então, Lalita Devi disse, Naradisi disse, essa é a melhor ideia que você podia ter tido. Então, Naradisi disse, ele chamou a Krishna, e ele chegou até Lalita Devi. E Naradisi disse, ele chamou Krishna e ele chegou até Lalita. Então, Lalita Devi muito bem, ele encontrou um garlanda de Krishna. E aí, Narada Devi mediu e fez a violanda feita e linda para Krishna. E ela ofereceu para Krishna, e ficou muito linda e atrativa. E ela ofereceu para Krishna, e ficou muito linda e atrativa. Porque Lalita Devi, ela é muito experta em como fazer o garlanda. É que Lalita Devi é especialista em confeccionar vinulandas. E esse garlanda é muito linda. E então, Krishna foi muito feliz com Naradisi. E aí Naradisi disse, Krishna, você já me disse, Dê um benediction, dê um benediction para mim. Naradisi disse, Krishna, você está satisfeito comigo? Então, você não dá a benção? Por favor, me dê uma benção. E aí Naradisi disse, ele disse, Krishna, não me pediu qualquer benediction, eu lhe darei. E Krishna disse, Narada, é claro, peça qualquer coisa que eu vou te conceder. E aí Naradisi disse ao Prabhu, Eu só quero, simples, muito insignificante. Ah, um benediction para mim. E Naradisi respondeu, Oh, mestre, oh Prabhu, Tenho pedido assim insignificante, muito simples. Uma benção bem simples para você me dar. O que você quer? Você perguntar qualquer benediction, eu lhe darei. O que você quer? Qualquer coisa, pode pedir que eu te dou. E aí Naradisi disse ao Prabhu, Agora é um belo e lindo, O balanço está decorado com tudo. Só um segundo, Você senta com a Lalita Devi. Então, Krishna pensa, um grande problema vai vir. E aí Naradisi disse, vai dar um problema. E aí Narada Devi, nde ele está escrito, Aí Narada Devi, E aí Narada Vedanta, dieser balanço está louco. E aí Narada Vedanta falou assim, Esse balanço foi decorado e construído para a Shri Mati Radaka. Se ela viu que eu estou sentado com a Lalita Devi no balanço dela, vai dar muito problema pra mim. Mas Narada disse novamente para o Prabhu, eu quero essa bendição, não outra coisa. Só um segundo você senta com a Lalita. Aí Krishna pensa que não tem problema, só senta com a Lalita, não tem problema. Quando Krishna se senta com a Lalita no balanço, com a Lalita no balanço, quando Krishna se sentou com a Lalita no balanço, com a Lalita no balanço, e eles cantam uma linda, 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 linda. E aí E aí Jula-jula Jeada, namadar imindavan Naradisi levanta a frente. Você entendeu? Jula, Jule, Lalita, Dhamudar, Vrindavan. Quando Lalita e Krishna, eles estão... Swing. Entenderam essa canção? Ela diz, Lalita e Krishna estão juntos no balanço, se balançando. Naradisi, he left their place and came in the punja of Samadhi Radhika. And Naradisi, he is playing his... What is it called? Vina. Lalita Krishna, Lalita Krishna, Lalita Krishna, Lalita Krishna. Then Srimati Radhika asked to Naradisi. Why today you are chanting Lalita Krishna, Lalita Krishna? Every day you are chanting... Radhika, Radhika. Naradamuni, Bajai Bina, Radhika Ramane. Nama Amani, Udita Hai, Vakata Gita Same. Naradamuni, Bajai Bina, Radhika Ramane. Srimati Radhika, Naradisi, every day you are chanting... Which name? Radha Ramane. Krishna is called Radha Ramane. Meaning Krishna always playing with Srimati Radhika. So for this regards, Krishna's name is called Radha Ramane. Medo Radha Ramane. Amém. 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 Então Naradeshi disse, Ei Lalite, Ei Radhe, você sabe que Krishna é um grande cheetah? E aí Naradeshi disse, você sabe Lalite? Esse festival está indo para você. Mas sem a sua presença, Krishna está balançando com Lalita. Mas sem a sua presença, Krishna está balançando com Lalita. E aí Naradeshi disse, não é possível. Como é possível? E aí Naradeshi disse, se você não acredita, sai do seu fundo e dá uma olhada. Então Simati Radhika came out from Harapunja. E então, Krishna está sentindo com Lalita. E aí Naradeshi disse, E aí Naradeshi disse, Quando Simati Radhika se notic, ele se tornou muito forte. Ele se tornou muito forte. E aí Naradeshi disse, Como Krishna é muito caro? Dhurta. Dhurta é muito rascado. Como Krishna é um sucio sem noção. E aí Naradeshi disse, Agora você é um sucio sem noção. E aí Naradeshi disse, Agora o seu amor e o seu amor, Por que você vai entrar dentro? Quando a mãe e a mãe te brigam, Por que você vai se metendo na mãe? Isso é verdade. E aí Naradeshi disse, Só para dar um exemplo, Se seu garante ou garante, Algo está acontecendo, Por que o outro homem vai entrar dentro? Quando o namorado e o namorada estão discutindo, Por que alguém está no cinema e na conversa deles? Isso é verdade ou errado? É verdade ou não? Sadhus não deveriam entrar dentro do... ... ... ... ... ... ... Talvez um dia, ... ... ... ... ... ... ... ... Understand? Mango, mango juice, ... ... ... ... ... ... ... Então como é que a gente faz um shake de manga, a gente pega as mangas, tira toda a folha, e mistura com o leite, mas a gente não coloca junto a semente, o caroço da manga, então é assim que acontece, se você se mete na briga de um casal, você vai virar como o caroço desgastado da manga. Porque isso é chamado, eles são amigas, prim kawalha. O que aqui é uma briga amorosa. Quando o amador e o amador estão quirlando, isso é chamado quirlando, o que é quirlando? O que é quirlando? O amador. O amador. E com aquele amador, se você entrar no meio, você vai se tornar como a folha do manguer, insulina. Então quando a conselha é a briga amorosa entre um casal, é simplesmente um jeito que eles estão se relacionando, se você se meter no meio, você vai virar o caroço desgastado. Então Narada, ele está pensando assim, por que eu vou, agora eu vou, agora eu vou. Então Narada, ele falou, melhor eu só ir daqui agora. Hein? Narada, ele fez esse quarrel. E agora Narada, ele está pensando assim, por que esse é o seu? Personal. A personal problem. Hein? Por que ele vai dentro? Narada, ele causou a intriga e agora ele está te dizendo, isso aí é uma questão pessoal, melhor ele retirar. Hein? Esse é o seu? Se você tiver um problema. O que o seu problema é? Por que o seu pai tem um março? Por que o seu março vai dentro? Hein? O que carne vai ter? Você vai ter? Um. 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 Sem dúvida, então os sadhus não deveriam ir para o problema pessoal Então o sábado está aqui, o sábado não deveria se prometer nessas questões de casais, nessas questões pessoais Porque senão o que vai acontecer? Para fazer o mango shake você faz a goba da manga junto com o leite e sobra o caroço Se o sábado se mette nessas questões pessoais das pessoas, ele vai virar descaptado como o caroço da manga Então Naradarista deixou o lugar, agora Simuti Radhika se tornou muito bravo com Krishna Mas sem a presença de Radhika, como que o festival de balança iria acontecer perfeitamente? Mas Simuti Radhika se perguntou, ela está muito amigna Mãe durjai mãe Por isso regardes, Rupagaswami Paada wrote essa palavra Dhrte-vajandratanayam, tonusushtu bambam, ma dakshinabhava kalankeni lagvayam. Hey Radhe, listen, never you faith with Krishna. He's big cheetah. Why Srimadhi Radhika did man? This is the reason. So now coming in this way, our subject is there, then Srimadhi Radhika did not come in that swing festival. Then Krishna think of what he'll do now. Without Srimadhi Radhika, Krishna will be never happy. Thousand, thousand Sakhi are there. But only absent of Srimadhi Radhika, Krishna will be never happy. Millions and millions of friends are present, but without the presence of Srimadhi Radhika, Krishna will never be happy. Yes, he sang, Paripa Mani Devi, he sang this very nice, beautiful song. Bhaktivana Thakur Kirtan. Satakati Gopi. Millions and millions of gopis are there. But when Srimadhi Radhika left, then Krishna stopped the rush dance and also chased behind Srimadhi Radhika. And this song, you listen or not? What is this song? Satakati Gopi, Krishna, Rakitla, Nailapama. And millions of gopis are there. Only one gopi, Srimadhi Radhika is not there. So, what happened? But without Srimadhi Radhika, Prem will never be complete. So, millions and millions of gopis were there. But without the presence of Srimadhi Radhika, the love would not be complete. Because Srimadhi Radhika's Prem is one? Topness. Srimadhi Radhika, Srimadhi Radhika, she is called? Topness. Her Prem is one unique and unparalleled. And why this? Prema, the love of Srimadhi Radhika, is unigualable. He is unique. So, now Kananthi says that Srimadhi Radhika did not come in the swimming festival. Then Krishna's mind is very disturbed. Then Krishna left that place and came in the kunja of Srimadhi Radhika. Then Srimadhi Radhika became very angry. She closed the door of her kunja. But Krishna again and again knocked the door of the kunja of Srimadhi Radhika. But Srimadhi Radhika is now very angry. Because Srimadhi Radhika sees so, directly sees so. So, how Krishna is a big cheetah. But again and again, Krishna knocked the door and very humble. Krishna told him, Radhi, this is not my fault. Please open your door. This is not my fault. Anyhow, Srimadhi Radhika opened the door. Then Krishna pacified to Srimadhi Radhika. Then Srimadhi Radhika came in the kunja. Then Srimadhi Radhika said, yes! Then Srimadhi Radhika said, yes! Very strongly. Sometimes you are angry or not. Yes! 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 Then Srimadhi Radhika became angry with Krishna. Then Krishna was very humble, polite. And he said, Radhi, this is not my fault. Actually, Narudhi Rishi. He asked me this benediction. For this regard, just I sit with Lolita. And that was the same thing. So please come in the swing festival. Without your presence. How possible the festival will be. And perfect and successful. So in this way, Krishna, again and again, Bodham, his forehead, little bit of Srimadhi Radhika. Then Srimadhi Radhika gave her man. And again, she came in that festival. And Jholam, that is called swing festival. Then Radha and Krishna, they sit very nice, beautiful. And swing festival, Jholam. Then all the sakhi, they are pulling and pushing. That and balance. So Pritavash is there singing. What's up? Valle Dhyula 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 Dharam Dhar Vrhnabhannam. Amém. Amém. Amém.